Boa tarde pessoal, aqui da Rivas Games, tá? Fazendo mais um anúncio aqui, um vídeo Eu vou anunciar esse controle aqui Esse controle aqui, ele é do Atari Flashback, tá? Porém, ele funciona em todos os Atari Flashback, tá? Que tem entrada Essa entradinha normal deles E também funciona nos Atari antigos E nos Cone também, os Atari Cone, né? Que o pessoal fala Tá bom? Quero mostrar aqui o controle, tá? Em excelente estado Em excelente estado mesmo Se tivesse dentro de uma caixa Podia até falar que é novo Olha só como que ele tá Tá? Vou mostrar aqui as laterais, ó Sem marcas de uso Tá? Sem riscadão O cabo aqui tem 1,60m, tá? Esse controle aqui é mais bonito do que os dos Atari antigos Deixa eu mostrar aqui embaixo Que tem o logo da Atari, tá? Muitos controles originais não tem Mas esse aqui tem, ó Tá bom, pessoal? E obrigado, tá? Tá ok Tá filézão mesmo Tô na guarda de vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau